Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, das 18h30 até as 19h, logo depois do radar. Esse programa é de utilidade pública porque ele esclarece e responde perguntas dos nossos telespectadores a respeito de todos esses assuntos que eu vou falar aqui. Direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Qualquer dúvida que vocês tenham a respeito desses assuntos, vocês podem mandar as perguntas aqui para o programa. Nós sempre teremos aqui um advogado, um promotor, um juiz, um especialista na área para responder sobre os questionamentos de vocês. E as perguntas podem ser enviadas através dos endereços que estão aí. Consumidor em Pauta, arroba TVE.com.br é o nosso e-mail. O nosso telefone é o 3230 1530. O WhatsApp é 98451-6352 ou, se você preferir, pode entrar na nossa página no Facebook, que é Consumidor em Pauta. Então, mandem as perguntas para cá e nós vamos respondendo na medida em que elas vão chegando por ordem absoluta de chegada. Tá bom? Bom, falando em assunto importante, hoje nós vamos tratar de um dos mais importantes desse programa, que é o direito previdenciário. Nós vamos tratar das nossas aposentadorias. E eu tenho aqui ao meu lado, mais uma vez, o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, que é um advogado especialista na área de direito previdenciário. Boa noite, doutor Luiz Gustavo. Boa noite, Tiri Machado. Boa noite aos nossos telespectadores, mais uma vez aqui e a honra de estar participando desse programa novamente. Desde a semana toda, o doutor Luiz Gustavo passou em Erechim, praticamente? Isso. Lá no meu escritório, em Erechim, atuando, atendendo, batalhando, enfim, lidando com o que eu mais gosto de fazer, que é o direito previdenciário. Direito previdenciário. Que coisa boa. Muitas preocupações dos seus clientes, muitas preocupações dos telespectadores a respeito da reforma, da possível reforma da Previdência? Pois é, Machado. Sabes que a reforma da Previdência está ocasionando uma corrida às agências do INSS, todos os segurados em vias de se aposentarem estão procurando informações, orientações, encaminhando seus processos de aposentadoria. Até porque a gente acompanhando a mídia, a gente tem muitas vezes mais de uma notícia ao longo do dia. Ontem, por exemplo, no início da manhã se noticiou que o governo federal havia desistido da reforma da Previdência. Ao meio-dia, no entanto, estava eu ouvindo o rádio e então lá veio outra notícia, dizendo que não, que estavam reunidos os ministros, enfim, para decidir uma nova proposta para a reforma da Previdência. flexibilizando alguns pontos da proposta anterior e isso traz muita insegurança. E isso faz com que muitas vezes os segurados acabem aceitando aposentadorias de valores reduzidos e que poderiam ter uma aposentadoria muito melhor se trabalhassem muitas vezes seis meses ou um ano a mais. Então, o conselho que eu dou ao senhor, à senhora que nos acompanha nesse momento é não se preocupe, não encaminhem, não saiam correndo e encaminhando qualquer aposentadoria. Procurem uma opinião abalizada de alguém que milita na área do direito previdenciário. Enfim, tenham algum conselho para saber se este é realmente o melhor momento para encaminhar a aposentadoria. Até porque, Machado, a reforma da Previdência, ainda que ela venha, ela não pode e não vai atingir direitos adquiridos. Aquele cidadão que já implementou, e isto é muito importante, aquele cidadão que já implementou os requisitos para se aposentar hoje, ainda que amanhã venha uma nova lei, ainda que amanhã venha a reforma da Previdência, este cidadão poderá continuar se aposentando pelas regras antigas, porque ele já havia implementado os requisitos para se aposentar. E não é necessário, como muitos pensam, protocolar o pedido de aposentadoria antes da reforma, não. O protocolo do pedido não significa absolutamente nada. O que importa é implementou ou não implementou os requisitos antes da nova lei. E como eu vinha dizendo, a reforma da Previdência, ainda que ela passe, ainda que ela venha a ocorrer, certamente alguns segurados serão beneficiados com a reforma da Previdência. Então, cada caso tem que ser analisado isoladamente para verificar se agora é ou não o melhor momento para se encaminhar o pedido de aposentadoria. Quando eu falo que este programa é um programa de utilidade pública, é exatamente por isso. Quantas pessoas, neste exato momento, estão ouvindo aqui o doutor Luiz Gustavo dizer que não há necessidade alguma de sair correndo amanhã, segunda-feira, para uma agência da Previdência Social. Se tu me permites... Não há necessidade, claro. Já me desculpando pela interrupção, mas nós temos aqui, entre nós, um colega aqui que, por exemplo, poderia ter se aposentado há, no mínimo, seis meses atrás. E toda vez que a gente vem aqui ao programa, a gente conversa a respeito, mas será que é o momento de encaminhar ou não? E ele está segurando. Por quê? Porque ele sabe que se encaminhar a aposentadoria agora, o valor da aposentadoria será reduzido em, no mínimo, 35% da média. E aí nós estamos aguardando. Bom, se amanhã vier a reforma da Previdência, ok, não há outra alternativa, então tá bom. Então vai lá e encaminha essa aposentadoria, mesmo que perca um valor. Mas há opção, porque este cidadão, esse nosso colega aqui, ele já tem o direito adquirido de se aposentar. Então a reforma da Previdência não vai atingir a esse direito. Então o meu conselho é, sim, aguardem para o melhor momento de encaminhar o benefício. Então está. Nós temos muitas perguntas e muitas delas dizem respeito exatamente a isso, a reforma da Previdência. E eu vou transmitir agora ao doutor Luiz Gustavo as perguntas, algumas delas que eu tenho aqui, que chegaram durante a semana para o nosso programa. O Pedro Oliveira mora na cidade de Viamão. Ele diz que tem 50 anos de idade e 25 anos de contribuição trabalhando na área de manutenção do grupo hospitalar Conceição. Tem o direito à aposentadoria especial? Seu Pedro, né? É. Seu Pedro, o senhor trabalha há 25 anos na área de manutenção. Acredito eu que o senhor tenha contato com diversos agentes nocivos à sua saúde e também contato com agentes ou trabalha em condições periculosas. Por quê? O senhor deve trabalhar, por exemplo, em contato com energia elétrica, né? Ou equipamentos energizados. O senhor trabalha no hospital Conceição, certamente trabalha dentro da área hospitalar, onde o ambiente hospitalar é um ambiente com potenciais agentes nocivos também. Então, na minha opinião, o senhor sim tem direito já à aposentadoria especial. O que é que o senhor deve fazer num primeiro momento? Entre em contato com o seu empregador, com o hospital, lá com o departamento de pessoal e solicite um documento chamado perfil profissiográfico previdenciário, popularmente chamado. chamado de PPP. Este documento, ele retrata quais são as condições em que o senhor trabalha, quais são os agentes nocivos ou periculosos com os quais o senhor tem contato. Se as informações constantes neste PPP indicarem uma atividade que o exponha a esses agentes nocivos, o senhor tem sim direito a uma aposentadoria especial, que dentre as aposentadorias colocadas à disposição de segurado, é uma das melhores, porque no cálculo da aposentadoria especial não entra o fator previdenciário. E aí o senhor poderá se aposentar com 100% da média das suas contribuições. É uma excelente aposentadoria. E mais, o nosso tribunal aqui, o TRF da 4ª região, decidiu que o parágrafo 8º do artigo 57 da lei 8.213, que é a lei de benefícios, ele é inconstitucional. O que isso significa? Que o senhor pode ter uma aposentadoria especial e continuar trabalhando na mesma atividade. Porque a lei de benefícios, ela prevê que quem tem uma aposentadoria especial não poderia continuar trabalhando exposto a agentes nocivos. Mas o nosso tribunal entendeu que este é um dispositivo inconstitucional e, portanto, o senhor pode buscar a aposentadoria especial e, se consegui-la, o senhor ainda poderá continuar trabalhando. Então, é uma excelente oportunidade. Procure um advogado da sua confiança, leve lá o seu PPP, faça todos os cálculos e, com certeza, o senhor terá aí, pelo menos, a possibilidade de buscar essa aposentadoria. Está vendo, seu Pedro? Sempre tem boas notícias, às vezes. Às vezes, tem umas que não são tão boas. Mas é que o doutor Luiz Gustavo acaba de lidar. É uma excelente notícia. Entrando no assunto, aquele que a gente tratava há pouco aqui, doutor Luiz Gustavo, um Luiz aqui de Porto Alegre, que não é... Esse é o xará, mas não é o senhor. Ele disse que já tem o tempo para me aposentar, mas não pelo valor integral. Devo aguardar mais dois anos ou a reforma da Previdência pode complicar minha aposentadoria? Se estiver escrito, mas ainda não ter sido chamado no INSS, se a reforma for aprovada nesse meio tempo, valerá a antiga ou a nova lei para o meu pedido? Exatamente dentro daquilo que nós conversamos. Poderíamos ter iniciado o programa já com essa pergunta. Mas essa é a situação. Pelo que o senhor nos conta, o senhor já implementou todos os requisitos para se aposentar. Então, o senhor tem direito adquirido a aposentadoria nos termos da lei hoje vigente. Se a reforma da Previdência passar amanhã ou depois, não tem problema nenhum. O senhor poderá continuar se aposentando pela lei vigente hoje. Claro, a lei vigente hoje estabelece que o cálculo da sua aposentadoria levará em conta o fator previdenciário. Se o senhor requerer depois a reforma, igualmente será aplicado o fator previdenciário. Mas isso lhe deixa numa situação muito tranquila. Por quê? Porque o senhor não precisa se apressar para encaminhar o pedido de aposentadoria. Muito pelo contrário. Aguarde para ver se vem a reforma. Quem sabe a reforma, na sua situação específica, dependendo da sua idade, do seu tempo de contribuição, ela lhe beneficie até. Então, aguarde. Agora, eu lhe dou um conselho. Procure um profissional habilitado para verificar se lá nesse, durante esse tempo todo, durante a sua vida laboral, por exemplo, o senhor não trabalhou em alguma atividade considerada como especial. Porque se o senhor tiver lá 5, 6, 7, 8 ou 10 anos de atividade especial, o senhor pode transformar o tempo especial em tempo comum com um acréscimo de 40%. E quem sabe está ali, ou estão ali, aqueles dois anos que estão faltando para que o senhor atinja a pontuação necessária para escapar do fator previdenciário. Então, leve a sua situação a um profissional habilitado e verifique se hoje já o senhor não teria direito à aposentadoria de 100% da média. Se não tiver esse direito hoje, aguarde mais um tempo para verificar o que vai acontecer na sequência. Se a reforma da Previdência não lhe beneficiar, bom, aí sim, aí o senhor encaminha a aposentadoria nos modos da lei de hoje. A próxima pergunta é do Ricardo. O Ricardo é frentista e diz que também trabalhou no setor calçadista. Ele quer saber se ele pode somar o tempo de contribuição dos dois empregos para pedir aposentadoria especial. Bem, eu não conheço o perfil profissiográfico que o senhor deve certamente ter em mãos. Mas, no setor calçadista, o trabalhador labora, sim, exposto ao contato com diversos agentes químicos, até a cola, enfim, outros agentes químicos. Como frentista, igualmente, além de ser uma atividade periculosa essa do abastecimento de veículos. Na minha modesta opinião, o senhor tem direito já à aposentadoria especial também, porque somando as duas atividades, que provavelmente serão consideradas como atividades especiais, o senhor implementa mais de 25 anos e, portanto, implementou os requisitos para a concessão da aposentadoria especial. que, repito, é a melhor aposentadoria em matéria de cálculo, porque ela é uma aposentadoria que equivale a 100% da média das contribuições, desde 94 até o momento da aposentadoria e não incide o fator previdenciário na aposentadoria especial. Então, novamente, vai a dica. Procure um profissional habilitado, leve lá toda a sua documentação, faça uma simulação de cálculo, principalmente de cálculo, para verificar qual é o valor da aposentadoria. Porque aí, Machado, eu vou me estender um pouquinho nessa resposta, né? Pelo seguinte, quando a gente fala aqui que a aposentadoria especial é uma aposentadoria de 100%, algumas pessoas imaginam que a aposentadoria especial é 100% do que a pessoa estava recebendo quando se aposentou. Não é assim. O cálculo da aposentadoria, ele é feito com base nas contribuições que o segurado verteu desde 1994 até o momento da aposentadoria. Então, são lá mais de 20 anos de contribuição. Essa média, ela pode ficar até mesmo maior do que o valor que a pessoa recebe atualmente ou pode ficar menor, dependendo do salário que a pessoa teve ao longo da vida. Então, quando eu falo aposentadoria integral, aposentadoria de 100%, é 100% da média. Então, é sempre importante, antes de encaminhar qualquer pedido de aposentadoria, que o segurado faça uma simulação para verificar qual será efetivamente o resultado dessa aposentadoria que ele está pleiteando. Eu, indo exatamente ao encontro daquilo que o doutor Luiz Gustavo diz, eu recomendo que as pessoas devem sempre procurar um profissional. Vai lá, o profissional sabe que cálculo vai fazer, como fazer, quando fazer, explicar direitinho. Isso não significa dizer que obrigatoriamente tenha que procurar um advogado. Mas é recomendável, porque daí a pessoa vai ter todas as garantias possíveis e imagináveis. Porque, complementando a informação, é dever, queria que o senhor e a senhora que nos assistem nesse momento soubessem disso, é dever do INSS conceder sempre o melhor benefício a que o segurado fizer jus. Isso está escrito na instrução normativa que regula os procedimentos internos. Então, é dever do INSS. Se o cidadão vai lá e postula uma aposentadoria por tempo de contribuição e o servidor do INSS verifica que o cidadão tem direito a uma aposentadoria especial que lhe é mais vantajosa, o servidor do INSS deveria conceder a aposentadoria especial. Mas, na prática, não é isso que acontece. O senhor, a senhora que já tentou encaminhar um benefício no INSS sabe muito bem do que eu estou falando. Infelizmente, o serviço que é prestado, não por todas, obviamente, não por todas, pela grande maioria das agências do INSS, ele não está adequado. Eu tenho um escritório na cidade de Erechim e lá, felizmente, eu trabalho com, sem sombra de dúvidas, com uma das melhores agências do estado do Rio Grande do Sul e que está do país. Lá, o agendamento de uma aposentadoria, ele ocorre cinco ou seis dias após o agendamento. É uma agência exemplar. Agora, esta realidade eu não encontro em Porto Alegre. Hoje, o cidadão que vai agendar um benefício, ele agenda hoje e a data para o protocolo está caindo para cinco ou seis meses depois. E o senhor e a senhora que já tentaram agendar um benefício, sabem do que eu estou falando. Então, não se iludam. Procuram, procurem informações adequadas, com profissionais adequados, antes de encaminhar um benefício previdenciário. Esta é a minha dica. Falando nisso, doutor Luiz Gustavo, o senhor Adão, aqui de Porto Alegre, ele faz duas perguntas. A primeira, ele diz o seguinte, sou taxista aposentado por doença e gostaria de saber se não tem direito a aposentadoria especial por risco de vida, pelo fato de ter sido taxista. O senhor quer responder essa, primeiro? Pode ser. A resposta é simples. Não, seu Adão, o senhor não tem direito a aposentadoria especial. Nem o motorista de táxi e, principalmente, e aí eu digo, infelizmente, os motoristas de ônibus, que para mim é uma atividade penosíssima, que causa um estresse incrível, né? A gente que dirige o nosso carro no dia a dia, nesse trânsito maluco, a gente já sente os efeitos e imagina um motorista de ônibus, né? Nem mesmo estes profissionais estão conseguindo aposentadoria especial. O nosso tribunal está debatendo muito ainda a questão dos motoristas de ônibus e de caminhão também, mas há uma dificuldade muito grande de se obter aposentadoria especial para esses profissionais. E para o taxista, muito menos, para o motorista de carro pequeno, não. O senhor não tem direito, infelizmente, a aposentadoria especial. A segunda pergunta do seu Adão é a seguinte, minha filha ganhou auxílio maternidade no valor de um salário mínimo, pois contaram somente o valor da contribuição de seis meses como autônoma. A contribuição devia ser de R$ 1.300,00 e dividiram por 12. Informaram que antes dos seis meses de contribuição, ela ficou nove meses sem contribuir. Ela contribuiu de junho de 2015 a fevereiro de 2016 e voltou a contribuir em novembro de 2016 a junho de 2017, quando ganhou o bebê. É, está falando do salário maternidade, né? O cálculo do salário maternidade para o contribuinte individual ou o nosso popularmente chamado de autônomo, né? O salário maternidade, ele é calculado da seguinte forma. É com base na média das últimas 12 contribuições, mas elas são apuradas num período máximo de 15 meses. Então, se a sua filha, num período máximo de 15 meses, tinha apenas seis contribuições, o somatório vai ser dividido por 12, infelizmente, e o cálculo do INSS está correto. O senhor Paulo mora na cidade de Canoas. Ele diz que é aposentado há 15 anos. E ele quer saber se existe possibilidade do INSS tirar a aposentadoria dele. Seu Paulo, eu imagino que o senhor esteja se referindo a uma aposentadoria por invalidez, né? Pode ser. Que é o maior risco, né? Porque se é uma aposentadoria por tempo de contribuição, não há qualquer risco do INSS lhe retirar o benefício, a não ser que ele tenha sido concedido irregularmente, o que não deve ser o caso. Se for uma aposentadoria por invalidez, se o senhor tiver mais de 60 anos, o senhor nem será chamado mais para a perícia. E se o senhor tiver 55 anos de idade, como o senhor já está aposentado há 15 anos, o senhor também não será chamado para a nova avaliação. O Mário Fernando mora em Gravataí. Gostaria de saber se tem direito à revisão de minha aposentadoria. Essa é uma pergunta recorrente aqui, né, doutor Gustavo? Me aposentei em 2007 com 53 anos de idade e 35 anos e um mês de contribuições. Fui atingido pelo fator previdenciário. Continuei trabalhando até 2015, quando completei 43 contribuições e 61 anos de idade, ou seja, somando os dois das 104. Infelizmente, não. O STF, no final do ano passado, já decidiu muito lamentavelmente, porque essa decisão, ela não se sustenta juridicamente. Ela foi uma decisão eminentemente política. O STF julgou a desaposentação no pior momento possível. No momento em que se fala que a Previdência está quebrada, que nós temos que fazer a reforma da Previdência, senão não terá dinheiro para pagar os aposentados. Enfim, neste cenário é que foi levado a julgamento a desaposentação. E aí o STF, com argumentos mais políticos e econômicos do que, propriamente, argumentos jurídicos, decidiu que a desaposentação não é possível. Ou seja, não é possível que aquele cidadão que se aposentou e continuou trabalhando e contribuindo, utilize essas contribuições posteriores à aposentadoria para o recálculo da aposentadoria que está recebendo. Então, o senhor não pode contar contribuições posteriores à sua aposentação para o recálculo ou para a revisão. Agora, talvez o senhor possa ter direito a uma revisão porque a sua aposentadoria foi mal concedida. Por exemplo, se o senhor trabalhou exposto a um ruído excessivo e lá no momento da concessão da sua aposentadoria, esse período de atividade não foi considerado como um tempo especial, talvez o senhor tenha direito a uma revisão. Agora, o senhor só terá direito a revisão se a sua aposentadoria foi mal concedida. E para saber se a aposentadoria foi ou não concedida corretamente, aí é necessário que o senhor vá até a agência do INSS, pegue lá a cópia do processo de aposentadoria e leve para um profissional da sua confiança. Esse profissional conseguirá, certamente, avaliar todas as circunstâncias em que o processo foi concedido e aí ele poderá lhe dizer se tem ou não algum direito a revisão. O Fernando, da cidade de Canoas, ele é aposentado, ele é motorista de caminhão, aposentado desde 2014 por transtorno bipolar. Fiz uma perícia judicial e ganhei. Sempre trabalhei com carteira assinada e gostaria de saber se posso ser chamado pelo INSS. Em tese pode, tá? Em tese o senhor pode ser chamado, porque pelo que eu vejo aqui da pergunta, o senhor ainda não tem 60 anos, né? Não sei se o senhor tem 55 anos e se somando auxílio doença e aposentadoria, o senhor tem mais de 15 anos de afastamento. Do contrário, o senhor pode sim ser chamado para uma reavaliação. Agora, se o senhor for chamado para uma reavaliação, isto não significa que o INSS vai lhe dar alta. Não, o senhor vai ser submetido a uma perícia e aí o perito do INSS vai avaliar se o senhor tem ou não tem condições de retornar ao mercado de trabalho. Se ele concluir que não, seja em função da idade, seja em função do seu estado de saúde, pela associação de todos os problemas, enfim, o senhor poderá continuar recebendo a aposentadoria. Então, não se assuste, né? Não é porque o INSS está fazendo um pente fino aí nos benefícios que também todos os aposentados perderão, né? Não. Eu sei, isso é notícia recorrente, né? Que as perícias do INSS não ocorrem do modo mais adequado. Mas isso não pode ser motivo de angústia ou de sofrimento para o senhor ou para qualquer segurado do INSS que esteja aposentado por invalidez. Doutor Gustavo, nós não temos mais tempo para a pergunta, mas eu vou lhe fazer apenas uma minha particular das minhas leituras do noticiário. O relator da reforma garantiu que o tempo de contribuições permanecerá em 15 anos. Isso é uma boa notícia? Na verdade, o tempo continuará em 15 anos para a aposentadoria por idade, né? A aposentadoria por idade hoje, bem rápido. Mulher se aposenta aos 60, homem aos 65, tendo que comprovar 15 anos de contribuição. E a proposta anterior elevava esses 15 anos para 25 anos. E agora, na proposta que eles estão tentando fechar aí, querem manter nos 15 anos. Isso é bom. É melhor do que 25. Mas eu acredito que há outras questões na reforma da Previdência que nos devem deixar muito atentos e vigilantes. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta e que hoje tratou desse assunto importantíssimo na vida de todos nós, que é a aposentadoria. E eu tive o prazer de conversar aqui com um especialista dos melhores nessa área que é o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Doutor Luiz Gustavo, muito obrigado pela participação mais uma vez. Muito obrigado, esclarecendo que os elogios ficam pela nossa amizade. Pela nossa amizade, está certo. Pela nossa amizade e pelo direito que o senhor adquiriu durante o tempo que trabalha como advogado nesta área. A todos vocês, muito obrigado. Um bom fim de semana a todos. Lembrando que segunda-feira eu estarei de volta aqui, às seis e meia da tarde, para tratar de direito do consumidor. E comigo estará o doutor Santini. A todos vocês, muito obrigado. Bom fim de semana, muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.